A Montanha Mágica 17, parte 2. Precisei dessa parte 2 porque tinha sido muito cuidadoso, troquei a bateria da câmera, agora a bateria está cheia, né? Também estava sossegado porque não estava nem próximo dos 17 minutos onde a minha câmera costuma me cortar. Mas, eu não fui cortado por um terceiro fator, que é o cartão da memória está cheio, então tenho que me atentar para essas três coisas. Bom, deixa eu voltar lá no finalzinho, pegar o fio da meada do 17. Se eu não me engano, eu falava que não importa que o Setembrino... Bom, eu falei para vocês sobre a contradição entre as ideias altas apresentadas por Setembrino e a própria vilania dele, a vanglória que ele tenta ter agora, né? Então, não importa se o Setembrino... acho que no final do outro vídeo eu falei setembrino... Ah, mesma coisa, né? Um é mais brasileirado, a outra é... Mas, perdendo para o italiano... Não importa que o Setembrino não... está fazendo isso agora por vanglória. Ele apontou para uma verdade, né? Uma verdade que as coisas estão conectadas. Que uma verdade desencadeia um processo... Pode desencadear. Deixa eu mudar minha frase. Que uma verdade tem o potencial de desencadear um processo e puxar várias outras verdades. Assim como uma maldade é a mesma coisa que dá o dedo ao diabo. Mas isso não importa. Isso é o de menos. Quer dizer... Ficou meio estranho. O fato de agora a gente saber que ele está se autopromovendo... Que ele está somente nessa apreciação, nessa retroapreciação, né? Então ele estava admirando a própria prosódia, ele estava admirando a sua memória. E provavelmente uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, né? A gente ama olhar para nós mesmos através de olhares admiradores de outras pessoas. Isso é uma coisa deliciosa. E é um dos maiores perigos que acontecem, né? E o Machado Assis fala muito sobre isso. Puxa, eu tenho que ter uma memória melhor. Ele fala que tem algumas ideias. Eu não estou à mão e vai ficar um vídeo muito cortado se eu ficar buscando aqui. Mas vocês têm paciência, né? Mas tem uma parte que ele fala para a mãe dele. Olha que legal. Eu acho que vai... Vai se encaixar bem com a nossa... A nossa... Fala aqui. Tem uma parte que ele fala para a mãe dele que ele só ama ela. A senhora saiu, o juramento do poço, o meio termo... Ele fala que eu só amo uma mãe. E ele tinha falado realmente de coração. Quando ele falou, ele falou com um impulso bom. E aí o Dom Casmurro fala... E o narrador nos fala. O Dom Casmurro fala que tem dessas ideias aí... Que... Que pegam carona... Essas ideias más... Que pegam carona... Aqui! Achei! Ainda bem. Eu estou lá no capítulo... Quarenta... Quarenta e um... A audiência secreta do Dom Casmurro. Em pouco tempo, eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres... E acabaria gostando de ver com eles. A mãe do Bentinho falando com ele. O Bentinho olha para ela e fala assim... Eu gosto só de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra... Mas estimei dizê-la... Por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desculpa, estimei dizê-la. Por fazer crer que ela era a minha única afeição... Desviava suspeitas de cima de Capitu. Então perceba... No primeiro impulso... Ele foi pensar assim... Olha... Ele só pensava no amor da mãe dele. E aí junto com essa ideia... Naquele lápis de mãe... Naquele pequeno pedaço de segundo... Entrou a ideia também... Boa mãe, já é bom que eu tenha falado isso... Que eu amo só a mamãe. Porque daí ela não vai... Vai tirar a atenção dela a Capitu. E se eu amo só a mamãe... Eu não amo a Capitu. E ela não vai descobrir. E aí o narrador fala... Quantas intenções viciosas... Há assim que embarcam a meio caminho... Numa frase inocente e pura. Ok? Quantas intenções viciosas... Há assim que embarcam a meio caminho... Numa frase inocente e pura. É esse... Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa... Chegar a fazer suspeitar... Chega a fazer suspeitar... Ah, deixa eu só continuar. É interessante ainda. Chega a fazer suspeitar... Que a mentira é, muita vez... Tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo... Nota que eu queria desviar as suspeitas de cima da Capitu... Bom, aqui já não é importante pra nós. Então voltando lá. Eu estou falando algo... Vamos pôr aqui com vocês... Estou falando algo... E conforme eu vou falando esse algo... Eu estou interessado nessa verdade... Por causa da beleza dessa verdade. Mas vamos imaginar que vocês estão na minha frente... É inevitável. E aqui estou eu me confessando perante você. É inevitável. Estou numa sala de aula... E eu falo esse tipo de verdade... Verdades que eu considero, sim... Verdades muito, muito belas. E eu vejo os olhos de três ou quatro alunos brilharem. É inevitável o desejo vil... Pegar carona naquele desejo primeiro... Que era um desejo nobre. Que era um desejo simplesmente de apresentar uma verdade... Apresentar algo bonito... Para os meus alunos. E aí eu volto... Para o que eu estava falando sobre... O sentimento do setembrino. Uma das coisas que a gente mais gosta... É olhar para nós mesmos... Através do olhar de admiração do outro. Isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque a gente pode gostar tanto desse olhar de admiração do outro... Que a gente pode esquecer... O que causou o olhar de admiração do outro... E querer só o olhar de admiração do outro. E aí a gente chega no famoso... Para as aparências. Chega no famoso egocentrismo. Vamos colocar isso no meu exemplo de sala de aula. Eu sei que eu estou sendo muito agressivo. Eu estou lá apresentando uma ideia extremamente bela... Do Thomas Mann. Olho para os meus alunos. Quatro ou cinco olhinhos brilham. Eu me olho através desses olhares brilhantes. E penso... Como eu sou admirável. Olha só como eu sou foda. E qual vai ser o meu impulso agora? O meu impulso vai ser parar de olhar... Para aquilo que eu estava apresentando... Que era tão belo e tinha primazinha no meu discurso... Para começar a olhar para mim mesmo. Porque olhares brilhantes olhando para você... Tem uma natureza de vício. É muito fácil você ficar viciado nesse tipo de coisa. E aparentemente é algo do tipo que aconteceu com o Setembrini aqui. Ele estava falando sobre algo belo, verdadeiro. Talvez ele nem tivesse... Talvez desde o começo fosse só para receber os olhares dos outros. Não creio. Não creio. Mas vamos por que o que tenha acontecido seja isso. Ele estava lá falando um discurso... De repente vem toda essa vanglória. Lembre-se do ponto do vídeo... Depois de toda essa minha digressão. Não, isso não anula. Vamos voltar à sala de aula. Agora, nos últimos 30 minutos da aula... Eu aproveito para emendar e falar para os meus alunos... Como eu sou foda. Eu dou um jeito de colocar ali no meu discurso... Como eu sou foda. Começo a citar um monte de autores... Sabe? Que nem são tão pertinentes à ideia ali... Só para mostrar toda a minha erudição. Começo a mostrar os meus livros com edições bonitas. Que eu me orgulho muito. E perceba... Um aluno poderia chegar nos 30... Analisando esses últimos 30 minutos da minha aula... Um aluno bem perspicaz... Poderia chegar ao final deles e falar assim... Porra, mas é um egocêntrico mesmo. É um narcisista. O que ele queria? Ele queria que nós admirássemos ele. Ótimo. Ele foi perspicaz. Mérito dele. Mas não significa que ele tem que... Jogar no lixo toda a aula. Justamente porque se a gente encontra uma pessoa que tem pureza de sentimento do começo ao fim... Que nunca nenhum desses sentimentos vivos... Pegam carona dos sentimentos nobres... A gente está falando de um santo. A gente está falando de uma pessoa que eu nunca conheci na minha vida. Então vale muito a pena reconhecer a verdade pela verdade... Não pela pessoa que está falando a verdade. Último exemplo... Talvez prometo para vocês. Talvez prometa. Você está... Você é religioso. Você está lá com o seu pastor, com o seu padre, com o seu pai de santo. Que era uma pessoa que te inspirava muito. E ele te ajudou. Ele tirou... Tirou você de um período muito obscuro da sua vida. Mostrou que você é uma pessoa com importância. Ou qualquer coisa. Qualquer luz no fim do túnel. E de repente você descobre que esse cara atraía a mulher. Batia na mulher. E batia nas crianças dele. E o que acontece com muitos casos? Isso abala a fé de todo mundo. Isso abala a fé. Por quê? Porque se está prestando atenção... Essa pessoa está prestando atenção ao portador da mensagem. Não a mensagem em si. Isso é perigoso. Pode haver uma pessoa que seja um assassino, um serial killer. E seja um sádico. E sei lá mais o que. Que tenha uma voz extremamente linda. E ele consiga cantar de uma forma que traga lágrima aos seus olhos. Vamos supor que exista, né? Nem estou pensando quais seriam as suas possibilidades. Percebeu o problema que a gente tem aqui? Você não pode negar que o canto é belo. O cara é desprezível. O cara tem que morrer. Mas... Ainda assim, se você olhar com sinceridade, o canto dele vai ser belo. Então fica essa pergunta que a gente explorou a resposta, né? Cuja resposta a gente explorou. Uma mentira apontada por um mentiroso. Passa a ser verdade? Passa a ser verdade? dispara em casa. Passa a ser verdade. Passa-se.